Vai Vai Uma prese Que ela regrese Porque Não posso mais Sofrer Chega De saudade A realidade Que Se ela Não vai mais Não há beleza Só tristeza Melancolia Que não vai de mim Não vai de mim Não vai Mas Se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois Há menos pecinhos Já Que os carinhos Que o darei Na sua boca Dentro De os meus braços Os abraços Andes Milhões de abraços Afectado assim Calado assim Colado assim Abraços e pecinhos E carinhos Sem ter afim Quero acabar com esse negócio De você Viver sem mim Não quero mais esse negócio De você longe de mim Vamos fechar esse negócio De você longe de mim Agora Chega De saudade A realidade A realidade Que é se ela Não vai mais Não há beleza É só tristeza Melancolia Que não vai de mim Não vai de mim Não vai Não vai Mas se ele voltar Se ele voltar Se ele voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois ai meninos vizinhos E os carinhos Que eu darei Na sua boca Dentro De os meus braços Os abraços A descer Milhões de abraços Afectado assim Calado assim Bolado assim Abraços e pecinhos Meus carinhos Sem ter fim Quero acabar com esse negócio De você longe de mim Não, não, não Quero mais esse negócio De você viver sem mim Vamos fechar esse negócio De você viver sem mim Não mais Chega No mais Chega Is that what? Chega Tchau, tchau